Salve, salve fusqueiros e fusqueiras do Brasil e do mundo, olha aí ó, novidade Novidade pro Hatlook, o que que vocês acham aí? Deixa a opinião de vocês aí na descrição do vídeo aí, tamo junto O que que vocês acham dessas lindezas no Hatlook? Hã? Deixa a opinião de vocês aí Pneu pra estepe eu tenho muito, isso aqui serve tudo pra estepe, eu vou aproveitar pra estepe Isso aqui é anopresto que tá aparecendo o arame aqui, ó Vendeu aí o arame aí, ó, arame aqui, ó Isso aqui eu vou descartar ele, mas isso aqui não é quebrugado também pra estepe Pendeu? Pra estepe eu tenho muito aí, entendeu? E aro pra estepe eu tenho dois, isso aqui eu vou dar uma lixada nele Isso aí, ó, vou dar uma lixada nele, vou pintar de vermelho Vai pra estepe também, entendeu? Agora a novidade é essa aqui, Fusqueiro O que que vocês acham da novidade de eu botar lá no Hatlook esses arozão? Deixa a opinião de vocês aí na descrição do vídeo, tamo junto Salve, salve, Fusqueiros e Fusqueiros, tamo junto, hein? A opinião de vocês é muito importante pra mim, hein? O que que vocês acham? Desses arozão aí, lá pro Hatlook Colocar no Hatlook Vou comprar só mais dois pneus pra trás Eu vou colocar um 8,5 É, um 8,5, 70 Roda a 14 O que que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí Olha aí Essa é a novidade pra vocês, hein? Deixa meu like, clica no sininho e tamo junto Um abraço a todos Deixar a opinião de vocês aí na descrição do vídeo O que que vocês acham? Deu tirar aquela roda de ferro lá As vermelhas, né? Que tá lá no Hat E colocar a de alumínio Deixa a opinião de vocês aí Um abraço a todos Tamo junto, a nós Insista, persista Não desista do sonho de vocês, hein? Deixar a opinião de vocês Tchau Tchau